Oi gente, tudo bem? Pessoal, vou trazer pra vocês uma receitinha muito legal, tá super na moda, tá? Já vou começar fazendo o creme. Esse copinho que eu vou rechear hoje pra vocês tá super na moda. Eu achei essa forminha lá em Chapecó. Gente, eu quase não acreditei quando eu achei essa forminha. Falei, nossa, que legal, que bacana. Eu vou fazer agora pra vender aqui na minha cidade. A gente sabe que agora eu tô com o entregador particular, né gente? Então, agora tá bom pra mim fazer as coisinhas pra vender, né? Então, gente, ó, coloquei aqui uma caixa de leite condensado. Vou colocar duas colheres de leite em pó. E antes de colocar o creme de leite que a gente vai colocar, eu vou passar o fuê e vou deixar bem misturadinho o leite em pó com o leite condensado, tá? É bom de passar antes de colocar o creme de leite porque ele desmancha bem. Olha, gente, ó, ele fica bem homogêneo com o leite condensado. Ó, depois de fazer esse processo, aí sim nós vamos colocar uma caixinha aqui de creme de leite, tá? Pronto. Agora a gente vai misturar aqui também antes de ligar o fogo, antes de acender o fogo, né? Ligar ele, antes de acender o fogo, né gente? Ó. Mistura bem. Depois de bem misturadinho, a gente vai acender o fogo e não vai ser em ponto de brigadeiro, tá? Vai ser em ponto de bico. Esse brigadeiro que a gente vai tá fazendo agora, tá? Vai ser em ponto de bico. Então, gente, eu já acendi o fogo, tá? Então, agora, quando ele começar a esquentar, aqui sair a fumacinha, a gente já abaixa o fogo, tá? Sempre no fogo médio pra baixo. E vai ser um brigadeiro de bico. Gente, já está pronto o meu creme. Pra mim, o ponto ideal dele já tá bom aqui, ó. Aí, é o ponto que ele dá aquela paradinha em cima, mas como aí eu tô percebendo que ele está grossinho, então eu já vou tirar pra ele não ficar muito grosso, pra gente colocar e fazer o trabalho de bico no copinho, né? Se ele ficar muito grosso, ele vai ficar difícil pra sair da manga de confeitar. Então, eu preciso que ele esteja num ponto firme, mas não muito grosso, né? Olha, então esse aqui já é o ponto ideal pra mim, tá? Agora, nós vamos colocar no recipiente e cobrir com um plástico ou um papel filme. Bom, gente, nosso creme já está pronto. Quando ele dá essa paradinha aqui em cima e vai entrando pra dentro do creme de volta, é o ponto dele, é o ponto de brigadeiro de bico, ó. Então, ele dá uma paradinha em cima e ele vai se desmanchando, né? Vai entrando pra dentro do creme. Então, esse que é o ponto de bico, tá, gente? Olha, ele ficou bem firminho também, né? Só não pode ficar em ponto de brigadeiro, que aí você não consegue trabalhar com bico, tá? Agora, a gente coloca no refratário e cobre com um papel filme e um papel plástico. Então, gente, eu tenho essa forminha aqui, ó. A forminha, ela se chama cupcake, né? Ó, pra fazer um cupcake, é a forminha de cupcake de chocolate. É da BWB, né? Deixa eu ver aqui o número dela. A casca de 35 gramas. 13,39 é a referência dela, né? Se você quiser, aí, dar uma olhadinha na internet, comprar pela internet, né? Então, é isso. É a casca de 35 gramas. Ela se chama forminha de cupcake. Eu vou usar mais ou menos umas 100 gramas, 100 e pouquinhas gramas, né? De chocolate. Ela tem essas três partes, né? E eu vou colocar aqui. A de silicone. A primeira parte que é a forminha, né? O silicone que a gente coloca depois. E essa parte que vai por cima. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar... Tô usando aqui a cobertura fracionada. Da top da Harald. Você pode derreter ela no banho-maria. Você pode derreter ela no... É... No micro-ondas, né? Aqui, ela tem uma marcação. Então, eu vou colocar chocolate até na marcação ali. Vamos lá. Tem que ser até na marcação, gente. Porque, senão, ele vaza muito, né? Se você passar da marcação ali. Então, o chocolate vai começar a vazar. Ah, vai ficar cheio de rebarbinha aí. Ó, gente. Agora, nós vamos colocar a outra parte, né? Que é a parte que tá com o silicone. Essa parte aqui, ó. A gente coloca ele aqui. E a gente coloca ele por cima, assim, ó. E vai dando uma apertadinha. Uma leve apertadinha até ele subir, ó. Até o chocolate subir. Até o fim da forminha, ó. Ó, gente, ó. Uma leve apertadinha mesmo. Não precisa apertar muito, não. Senão, ele começa a vazar, né? Aí, eu dou uma viradinha, assim. Ele vai acabar de preencher. O restante aqui. E a gente leva pra geladeira. Pra, pro chocolate cristalizar. Nessa forma, assim, ó. Deitadinho, assim, tá? Viradinho. Então, gente. Agora, eu já tirei da geladeira, né? Quando ele tá, assim, ó. Fosco. É porque ele já está pronto. Então, agora, é só a gente retirar aqui. Essa primeira parte. Aí, a gente tira aqui o silicone. Tiramos o silicone. E vamos retirando assim, ó. Só virar aqui, gente, ó. Pra retirar a forminha. Olha que legal. Ficou muito bacana, né? A forminha. Essa forminha é linda, gente. Agora, é só a gente rechear e enfeitar. Né? Olha só. Eu amei essa forminha. Amei mesmo essa forminha, gente. Olha. Ela é muito bonita. E colocar um brigadeirão aqui. Fica lindo também, né, gente? Colocar um brigadeiro gigante aqui dentro. Né? Agora, vamos rechear ela, então. Então, gente. Aqui, eu tenho aquele chocolate, né? Que eu derreti no banho-maria. Aí, eu vou passar uns moranguinhos, né? Que eu tenho uns moranguinhos. Eu vou passar no chocolate. E vou colocar aqui no papel, é... papel manteiga, tá? Vou passar aqui, ó. Rapidinho. Dá uma passadinha aqui, ó. Esse aqui é cobertura ao leite, tá? O da... É top da Harald. Essa é a minha cobertura. Vou só passar o moranguinho ali. Deixar um pouquinho esse vermelhinho do morango aparecendo. E colocar aqui no papel manteiga pra ele dar uma esfriadinha, né? Pode colocar na geladeira pra ele ficar firminho. Como aqui no sul tá tão frio hoje, nem precisa a gente colocar na geladeira, gente. Mas eu vou colocar, assim, um pouquinho lá. Ó, já tá resfriando aqui, ó. Tá? Então é só fazer isso. Bom? Passar no chocolate. A gente coloca no papel manteiga. Leva um pouquinho pra geladeira pra ele cristalizar o chocolate. Ó, já tá cristalizando porque tá muito frio. E agora vamos rechear nossos copinhos. Então, gente. Aqui eu tô usando o bico 6B da Mago. O bico 6B da Mago. Aqui tá prontinho aqui já, né? Nossa forminha de cupcake de chocolate. E eu vou rechear ela, né? Esse bico aqui é muito legal. Eu gosto dele. Eu acho ele muito legal. Muito bonito esse bico aqui, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. Gente, ó. Vou erguer até em cima. Olha que bacana. Olha. Eu vou rechear todos esses três aqui, né? Ó. Como se fosse um cupcake, tá? Ó. Olha que bacana, hein? Agora eu vou enfeitar com um moranguinho, né? Aqui tem aquele moranguinho que a gente passou o chocolate. E eu vou colocar um em cima de cada cupcake. Pronto. Ficou bacana, né, gente? Olha que legal. Ficou muito bonito. Muito delicioso, gente. Esse creme ficou uma delícia. Olha que lindo. Só fazer aí e vender. E tem umas forminhas, gente. Onde que você pode colocar, assim, dois cupcakes. Você pode rechear, colocar morango por baixo. Pode colocar suspiro por baixo, né? No fundo da forminha. Pode colocar bolo no fundo da forminha. Então, você pode inventar várias coisas com esse cupcake, né? E vai ficar muito bacana aí. Tua cliente vai amar. E o pessoal aí em casa vai amar. Tá super na moda essas forminhas de chocolate aqui de cupcake, gente. Façam aí porque vocês não vão se arrepender. Quem gostou, dá o teu like, teu joinha. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Um beijão. Tchau! 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 Tchau!